A gente fala agora da sessão de ontem da Câmara Municipal, porque a Câmara de Três Lagoas aprovou em primeira discussão a Lei Orçamentária Anual para 2024, que prevê um orçamento de R$ 1,3 bilhão para Três Lagoas no próximo ano. Em primeira votação, o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Três Lagoas para o exercício financeiro de 2024, a chamada Lei Orçamentária Anual foi aprovada. Na mensagem enviada à Câmara, o prefeito Ângelo Guerreiro destaca que a Prefeitura tem trabalhado com equilíbrio financeiro e orçamentário devido a uma administração eficiente que vem conseguindo ampliar oferta de serviços públicos, principalmente de saúde e educação e melhorando a qualidade de vida da população. Foram apresentadas três emendas ao projeto, sendo que uma foi aprovada, visando correções no texto. As restantes de autoria da oposição foram todas rejeitadas pela maioria dos vereadores. O vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, explicou por que os vereadores da base derrubaram as emendas. Ana, as emendas foram derrubadas porque as emendas que foram apresentadas, no meu ponto de vista, no ponto de vista da maioria dos vereadores da base, é realmente somente para fazer politicagem e para atrapalhar a atual administração. Nós sabemos a atual gestão, o trabalho que vem fazendo o prefeito Ângelo Guerreiro, a aprovação que ele tem pela população e nós não podemos travar o trabalho dele. Então nós aprovamos com muita tranquilidade a lei orçamentária anual e as emendas que foram apresentadas, três emendas por parte da oposição, a gente derrubou todas porque essas emendas só vem travar a forma do prefeito que vem trabalhando no município com muita galhardia, através de infraestrutura, drenagem, asfalto e nós não podemos obstruir e atrapalhar o andamento dessa administração prefeita Ângelo Guerreiro, que o ano que vem caminha para o último ano e as obras têm que avançar mais ainda. Então por isso que nós rejeitamos essas emendas sem nexo, podemos dizer. Então voltamos com muita tranquilidade e roubamos as três emendas da Lua. Uma das emendas apresentadas pela oposição foi a solicitação para a instalação de aparelhos de ar-condicionado nas escolas da rede municipal de ensino. Entretanto, segundo os vereadores da base do prefeito, ao derrubar a emenda, é de que o município já dispõe desses aparelhos e em que em algumas escolas só não existe ainda esses ar-condicionado por conta de problemas na rede elétrica. Hoje, inclusive, nós temos hoje comprado todos os ar-condicionado, a maioria das escolas já tem, escolas ICIs. Mas você sabe, Ana, o problema que está tendo é que estamos cobrando muito da eléctrica as melhorias de rede. Não adianta eu colocar ar-condicionado se eu não fizer melhoria de rede, se eu não fizer melhoria na fiação, se eu não fizer declaração da carga nas escolas que vão fazer, porque senão não pode gerar um grande problema até para os bairros. Você chega lá e instala 20, 30 ar-condicionado em uma escola, a rede não vai aguentar. Não é assim como as pessoas pensam. Tem que ter um cronograma, um projeto de melhoria da rede. Para quê? Não adianta colocar o ar e o ar desarmar e não gelar. Fica lá um ar de enfeite. Então, tem todo esse programa, todo esse trabalho que está sendo realizado. E em breve as escolas e as creches que não foram contempladas, vai ser contemplada com ar, porque o ar já está comprado. Inclusive, já está aqui nos depósitos municipais. Agora, nós temos que ter a responsabilidade de estar lá assim que fizer as melhorias de rede por parte da Electro. A oposição alegou que os vereadores da base estariam entregando um cheque em branco ao prefeito ao não aprovar uma emenda que reduz o limite que o prefeito pode remanejar de uma pasta para outra. Ah, eu acho que está totalmente equivocado. Não é entregar cheque em branco. É sim dar credibilidade para o prefeito Anjo Guerreiro continuar fazendo o trabalho. E eu sempre falo com muita tranquilidade. Quem tem que avaliar o trabalho de cada vereador, se realmente nós merecemos a credibilidade da população, é a própria população, que vai julgar cada um dos seus representantes. Nós acreditamos na atual gestão, por isso nós fazemos parte da base, porque a gente sabe do trabalho que vem fazendo, tanto na infraestrutura, como na saúde, na educação. Claro, temos que avançar muito quando a gente fala em saúde, mas a população sabe julgar os seus representantes e sabe avaliar o trabalho que o prefeito Anjo Guerreiro vem fazendo. Nós andamos pela cidade, eu ando muito pela cidade, converso com a população, e se eu falar não para o orçamento do prefeito, eu estou falando não para a população, porque a população quer que o trabalho do prefeito avance, principalmente nessas obras que estão sendo feitas hoje de drenagem e asfalto, e a gente vota com muita tranquilidade no orçamento do prefeito, e rejeitamos, volto a dizer, essas emendas que foram apresentadas pela oposição, que é somente para fazer politicagem e atrapalhar o andamento e o crescimento da cidade.